Bom dia, pessoal. Estava aqui pensando, sabe? A capacidade que às vezes a gente tem... Eu falo em geral. Quando eu falo aqui, eu não falo exatamente sobre mim. Eu falo das coisas que eu observo e sobre mim também. Que nós temos, às vezes, de ter uma dependência emocional de alguém. Porque dependência emocional, a maioria das vezes, não vem de você ter um bichinho. A maioria das vezes vem de alguém. E nós, mulheres, nós temos essa facilidade de ter essa dependência emocional. Por mais que, às vezes, a gente queira ser a bravona. Ah, comigo não. Mas a real é que nós somos assim. E quando a gente se vê, a gente permitiu coisas que nós mesmos dizíamos que nunca iríamos permitir. Então, fica um pensamento, né? Então, fica um pensamento. Será que eu estou me autovalorizando? Será que eu estou deixando as pessoas em geral fazerem o que querem comigo porque eu tenho que me autoafirmar? E isso, tem as lindezas que dizem que não, que não passam por isso. Mas, em algum momento da vida, você talvez passe por isso. E a gente tem que se perguntar. Porque as pessoas se acostumam em fazer o que querem com a gente. Sabe? Porque você está sempre ali à disposição. Você está sempre ali deixando. E isso aqui é uma reflexão. Não só para mim, mas para todos nós. A gente se valorizar mais, se colocar em primeiro lugar. Porque muitas vezes a gente tem dificuldade de fazer isso. E a gente tem dificuldade de fazer isso.